Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus! E sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal. Para os que não me conhecem, eu me chamo Roseli. E, gente, hoje eu vou fazer um canteiro aqui, ó, quero mexer com aquele canteiro meu de paraguaense. Mas antes de eu mexer com aquele canteiro, deixa eu mostrar aqui para vocês como que está esse vaso meu aqui, olha. Esse canteirinho que eu fiz, né, de uma mistura de plantinhas aqui, né, olha. E aqui, quando eu plantei, eu falei que a geada tinha matado uma, né, mas eu não sabia se ela ia brotar. E olha, ela acabou brotando e agora eu não sei o que que eu vou fazer. Eu vou ter que tirar minhas suculentas daqui ou tirar ela daqui, porque ela vai, ela cresce bastante, né, e vai sufocar todas elas. Como aqui, ó, aqui já tem uma calanchoe ali, uma calanchoe que já está bem sufocadinha. Tem essa outra aqui, olha, que ela já está por cima. E o Aione, o Sinfi também está sufocadinho ali embaixo. E olha, gente, como cresceram essas plantinhas aqui, olha. A Mini Jade aqui, olha essa Portulacária, como ela cresceu. Eles adoram espaço, né, com bastante terra. Elas ficam mais bonitas que no vaso. E olha essa outra aqui, gente, olha o tamanho que ela está. Essa aqui eu falo que é o meu trevinho, né? Mas olha, todo com flor. Está muito lindo isso aqui. Eu ainda quero fazer, gente, um canteiro, né, em um pneu, só com essa plantinha aqui. Porque ela é muito linda. E como eu estava falando, eu acho muito bonito, gente, os vasos mistos, né, que tem bastante mistura de plantinhas, né. Mas eu adoro os que tem uma qualidade, né, uma espécie só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, olha. Aqui, nesse pneu aqui, eu plantei só a rosinha de pedra, né. Olha, nasceu duas brotações aqui dessa plantinha ali, olha. Que eu vou ter que tirar daqui, né, porque eu quero só essas rosinhas. E aqui, gente, eu ganhei um sanitário. Achei muito bonito esse sanitário aqui. Ele tem a tampa também, né. Só que eu tirei a tampa, porque esses dias até ele estava com a tampa que caiu e quebrou alguns galhos, né. Dessa, desse sédum aqui, olha. Que eu plantei só esse sédum, pachifitum, né. Pachifitum aqui, olha. Que vai ficar muito bonito. Olha esse sanitário aqui. Ele é bem antigo, né. Ele é bem, bem bonito. Ele é um verde, né. Um verde envelhecido. Bem bonito. E, como eu falei, eu amo os canteiros que tem só uma espécie, gente. Vocês lembram esse, né, que eu plantei? Ele estava do lado da varanda ali, que tinham poucas rosetas, né. Olha como está esse canteiro aqui. Uma roseta mais linda que a outra, gente. E aqui debaixo tem muitas pequenininhas já, olha. Muitas rosetinhas nascendo, né. Esse canteiro meu aqui, gente, ele pega sol desde as sete horas da manhã até o pôr do sol, né. Então, ela fica sol e chuva o dia todo. E eu percebi, percebi que ela gostou e gostou muito. E eu acho essa suculenta aqui uma maravilha, gente. De linda que é. Aqui no meu jardim, em qualquer lugar que você olhar, tem uma roseta dessa plantinha aqui. E deixa eu mostrar lá pra vocês o canteiro que eu vou mexer. Olha, aqui tem mais. Essa roseta. E tem muitas, né, gente. Porque ela é de muito fácil o cultivo dela. Em uma folhinha dá várias mudinhas, né. Olha outro, outro, outras que nasceram aqui. Eu coloquei os cravos aqui, tinha largado folhas aqui, né. Olha o tamanho que está isso aqui, gente, no tempo. Deixa eu mostrar ali o canteiro. Muitos lembram desse canteiro aqui, né, que estava lindo, 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 mas foi tirado os galhos, né, desse pé de pinheiro, araucária, que tem aqui do lado. E caiu alguns galhos aqui, detonou com esse canteiro, gente. E ele já, ele ficou muito feio, né. Saíram novas brotações aqui dos caulezinhos que sobrou, né. Mas, isso aqui está muito feio. Só que, aqui, gente, eu pensei de fazer só paraguaense. Mas, olha isso aqui. Não vai ter como eu tirar essas, arrancar esse pé daqui, sendo que ele está tão lindo. Olha, novas mudinhas aqui. E aqui também, olha, ela nasce por tudo. Então, o que eu vou fazer? Esse canteiro aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, gente. Ó, nem a água não está penetrando nessa terra aqui. De tão ruim que ela está, né, seca. Que desde que eu fiz o canteiro, eu nunca mexi com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todos esses matos daqui e vou fazer um replante, tá. Não vou mexer com essas que estão bonitas, né. Não vou mexer com elas. Só vou dar uma boa limpada nesse canteiro. E colocar outras mudas, né. Que eu tenho mais algumas mudinhas ali e vou terminar de encher esse canteiro. Vou usar a terra da horta ali, porque eu não tenho substrato para suculenta aqui. E eu vou ver o que eu faço aqui. Aí, depois que eu aprontar isso aqui, eu venho mostrar para vocês como que ficou. Até mais, então. Então, gente. Voltei aqui, olha. Mostrar para vocês como que ficou esse canteiro aqui. Perdão. Olha, eu tirei tudo aquele matagal que estava aqui. Não mexi com as que estavam enraizadas, né. Fiquei com dó de tirar elas, né. E arrumei novas mudinhas e coloquei aqui, né. Olha, que essas aqui são mudas novas. Saiu alguns bebezinhos na hora que eu estava tirando o mato, mas eu já recoloquei eles de volta. Eu escarifiquei essa terra bem escarificado, tá. E peguei uma terra boa da horta ali e coloquei de volta, né, aqui, por volta dos pezinhos deles aqui, né. E ele ficou assim, olha. Gente, escarifiquei, que eu quero dizer que eu mexi, né. Eu dei uma boa fofada nessa terra aqui para ela desmanchar, né, que estava muito seca. Aí coloquei a nova terra e replantei elas aqui, né. E esse canteiro ficou assim, então. Vou esperar daqui uns dias eu volto a mostrar para vocês, né, como que elas estão aqui, as paraguaenses. E essas aqui também eu não quis mexer com elas, né. Como eu falei para vocês, eu me dei o dó de mexer com elas, que está tão bonita, né. Então, elas vão ficar meio misturadinhas aqui, né. Só que a maioria é paraguaense. E, já que eu estava mexendo aqui, colocando terra aqui, eu coloquei um pouquinho de terra no canteiro de Francesco também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, olha. Também, né, coloquei um pouco de terra da horta. Gente, perdão pelo barulho, tá. Esperar passar, senão fica ruim até de falar. Então, eu peguei terra lá da horta também, né. E coloquei no Francesco aqui, por volta dele. E, deixa eu tirar um matinho que tem aqui. Mato é o que vem, gente do céu. Aqui, olha, fica um pouquinho de terra. A hora que eu fui colocar a terra nele, ele caiu bastante terra por cima dele, né. Aí, eu já aproveitei e molhei bem molhado. Olha. Então, o adubo que tem nessa terra, né. Porque é da horta, é uma terrinha adubada, né. Já vai penetrar na raiz dele, né. E eu espero que eles fiquem mais bonitos ainda. E o canteiro de paraguaínse também, gente. Olha, eu já molhei. Deixei ele bem molhadinho, né. E algumas folhinhas que caiu, eu deixei ali, né, pra vir novas brotações. Era isso, então, gente. O meu trabalho de hoje, né. Aqui, é, fazendo o meu canteiro de paraguaínse aqui. E eu espero que vocês gostem, né. Que vocês tenham gostado. E, na outra vez que eu vim pra cá, eu vou mostrar como que estão todas as minhas suculentas, né. As do jardim. Mostrar pra vocês como que elas estão. Não vou mostrar agora, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui. Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!